Olha só, o governo federal começa a pagar hoje o auxílio gás. Para este mês, o valor é de 102 reais por família e o dinheiro é depositado diretamente na conta digital ou bancária do beneficiário. A gente vai lá para Brasília falar ao vivo com a Lohane Castro. Ela tem os detalhes sobre esse assunto e sobre esse calendário também, né? Como que é feito esse pagamento, Lohane? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Olha só, Wilker, o pagamento seguirá o mesmo calendário do pagamento do Bolsa Família, que é feito de forma gradual, de acordo com o dígito final do número de identificação social, conhecido como NIS. Então, basta você pegar o seu cartão do Bolsa Família e consultar o número do NIS, você vai saber quais são as datas que você vai receber. Por isso, o pagamento no valor de 102 reais começa hoje e termina dia 29 de fevereiro. O valor é depositado diretamente na conta digital ou bancária do beneficiário. O pagamento é repassado a cada dois meses, com o preço determinado, conforme a referência da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Lembrando que esse valor de 102 reais é um valor médio que o botijão GLP de 13 quilos é vendido no Brasil. Obviamente, você pode achar em locais mais baratos. Aqui em Brasília tem alguns lugares que vendem até por 98 reais, mas a maioria, assim como esse que eu estou hoje, vende a 102 reais. Lembrando, quem quer aderir a esse programa, quem quer participar, precisa estar inscrito no Cade Único e eles podem sim receber o Bolsa Família juntamente com o Vale Gás, que é pago a cada dois meses. Mas, para isso, é preciso estar inscrito de forma regular no Cade Único. Como faz para se inscrever no Cade Único? Basta procurar assistência social, enfim, qualquer lugar da assistência social do seu município, da sua cidade e fazer o cadastro. As famílias não inscritas no Cade Único podem receber o auxílio quando possuírem, entre os membros que moram na mesma casa, um beneficiário do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, fornecido pelo INSS. Através dessa comprovação, a família consegue aderir ao auxílio gás, mas, para isso, também é preciso buscar assistência social do seu município, da sua cidade. Wilker? Lohane, obrigado pela sua participação, viu? Até daqui a pouco. Até mais.